Oeste Rural, um grande parceiro de negócios, todos os domingos às nove e meia. Oferecimento Agropecuária Alfa, aqui tem o que você precisa. DIMAC, a legítima casa dos tanques e ordenhadeiras, Chapecó e Iporando Oeste. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina e Grupos Geradores de Energia Seraçá, elementos-chave em qualquer projeto. Bom dia! O Oeste Rural inicia hoje lendo parte de artigo de Ivan Ramos, diretor executivo da FECO Agro, sobre a importante condecoração recebida pelo presidente do Grupo Aurora Alimentos, doutor Mário Lanznaster. Não são poucas as referências positivas que o sistema cooperativo catarinense tem recebido. A Aurora Alimentos tem sido referência em qualidade e eficiência empresarial, com um número tão expressivo de funcionários, mais de 25 mil, e de associados, mais de 55 mil. Não é fácil gerir um contingente de pessoas dessa envergadura, diz Ivan Ramos. No último dia 22, doutor Mário recebeu, na Federação das Indústrias, em Florianópolis, homenagem da Ordem do Mérito Industrial, distinguida pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, homenagem recebida também por Aurílio Luiz Bodanesi em 1997. E como afirmou o próprio homenageado, essa honraria é para o grupo que participa das decisões e da força de trabalho da Aurora. Ivan Ramos encerra o seu artigo afirmando ser uma homenagem também ao cooperativismo. E aqueles que defendem o individualismo e a desunião precisam rever seus conceitos. O Oeste Rural assina embaixo juntamente com Ivan Ramos. Voltamos em 30 segundos. Essa é a história da maior cooperativa de alimentos do Brasil, a Aurora. Uma história escrita diariamente por mais de 70 mil famílias do campo e da cidade. E assim, juntos, construímos essa marca que, de geração na geração, nos ensina que cooperar está na essência de cada um de nós. A Aurora, há 46 anos, a hora mais gostosa do dia. O conforto e bem-estar animal na produção de leite. Apoio, orgânica, nutrição e saúde animal. Estimulac e orgânica mamite, uma dupla de peso no controle da machite, aprovada pelos produtores de leite. E Pipe Máquinas, concessionária Massa e Ferguson, há 50 anos. Conheça a linha de tratores Massa e Médios e Pesados e equipamentos para produção de ferro e pré-secados nas lojas da Pipe Máquinas de Chapecó, Xangeneia e Abelardo Luz. E no quadro Conforto e Bem-estar Animal, veja o que a granja São Roque fez para oferecer conforto e aumentar a produção de leite do seu plantel, de 74 vacas holandeses. A equipe do Oeste Rural chegou na granja São Roque, localizada às marcas da rodovia Chapecó-Seara, por volta das 4 horas durante a ordenha da tarde. A vacada reunida na antessala aguardava para ser ordenhada. A granja São Roque optou pelo barracão de compostagem, após conhecer outros modelos na região e ver o conforto dos animais. As 73 vacas holandesas em lactação, agora passam as noites geladas de inverno e as tardes quentes de verão, nestas instalações chamadas também de composto bar, em confortável cama de serragem. Então com esse barracão a gente conseguiu dar um conforto para elas e uma instalação melhor, para que toda essa genética, essa alimentação que elas têm, resultasse em leite. Está completando 6 meses, meio ano. Qual a dedução, qual o balanço que você faz nesses 6 meses aí? Aumentou a produção, com certeza? Com certeza. Hoje nós estamos com média de 27.4, está fechando agora. Então nunca antes ali na outra instalação nós tivemos essa média, mesmo nos anos de inverno. Isso que agora ainda não está um inverno, umas temperaturas tão baixas, mas essas vacas já estão correspondendo. Ainda estamos com alguns ajustes na dieta, por causa que o primeiro ano, os primeiros 6 meses, ainda temos muito ainda o que aprender, principalmente no manejo de cama para a nossa região, com esses invernos rigorosos, principalmente a umidade e a acerração que aqui nós temos. É uma coisa que ainda estamos aprendendo a mexer, mas com certeza esse ano está sendo aprendizado para o próximo, na próxima retirada da cama, a gente poder fazer ela 100% correta. Júnior confessa que agora ele também dorme tranquilo, sem a preocupação com o sofrimento dos animais. Então muitas vezes eu estou em casa, dá aquele temporal, dá aquela chuva, eu penso, vai, e as vacas? Não. As vacas, graças a Deus, estão aqui protegidas, estão aqui cobertas, não estão se molhando. Então é um conforto para elas. A gente sente principalmente a calmaria que elas estão. Isso daí tu nota nas vacas, é completamente diferente do que o outro sistema. Elas estão muito mais tranquilas, é o conforto que vale tudo na produção, vamos dizer, não adianta ter uma alimentação de boa qualidade e uma genética se o conforto a gente não tem, quer dizer, então é um elo liga o outro, vamos dizer, desses quatro patamares que a gente fala, alimentação, genética, manejo e as instalações. Então outro também diferencial que a gente fez foi trazer as vacas pré-parto para dentro, por causa que o quê? É o período crucial das vacas, acho que toda mãe que está em casa, que sabe o que é uma semana, é o período que se cuida, que tem o maior cuidado com a sua barriga, com a sua pessoa, então a gente também trouxe essas vacas pré-parto para quê? Para que elas tenham um melhor período de antesparição e uma recuperação depois melhor. Principalmente caso de ter que fazer um soro, uma hipocalcemia após o parto, desde que nós colocamos aqui as vacas aqui dentro, não tivemos nenhuma, eu tive que fazer mais um cálcio, um soro para a hipocalcemia. Empresário do agronegócio há mais de 40 anos, seu Clair Dariva anda rindo à toa, com o novo barracão e sala de ordenha da granja, que não para de receber visitas. Então, até um dia eu digo, um dia eu vou ter a propriedade como nós queremos, eu e o Júnior, que é o meu, é agrônomo e ele, logicamente, tem um amor por isso aqui, então ele cuida com muito amor e carinho, e logicamente que para isso é benefício para nós. Porque hoje, em termos de leite, nós vamos ordenhar umas 100 vacas, automaticamente, agora estamos com 75, 76, mas deve até o final da coisa, chegar até quase 100 vacas para ordenhar diária. O animal é igual a ser humano, ele tende a estar solto, ele tende a caminhar, então o animal aqui está livre, ele caminha aqui, ele come aí, ele tem essa pastagem aí, recebe a sua ração aí, então com isso nós temos conseguido um grande objetivo. Haja vista que a nossa média de leite já está bastante acentuada, né, nós temos um barco aí dando até 40 litros, mas isso não é uma que outra, mas nós temos, na média nossa, estão com uns 28, 29 litros. É, e uma média excelente para duas ordenhas, é importante, né, porque isso aí muita gente consegue com três ordenhas, aí fica fácil, né. Mas nós fizemos com duas, estou fazendo, mas a gente também, conforme o caso, vacas muito produtivas, nós somos obrigados a fazer três ordenhas, né, mas a verdade é que, hoje, sinceramente, eu com todos os anos que eu tenho, eu vou fazer 80 anos, mas eu nunca tive um plantel como eu tenho agora. O plantel aqui pode vir aqui, quem quiser olhar, com todo orgulho, é, só se encanta porque realmente nós temos coisa muito boa. A convite de um dos países que mais produz leite no mundo, Júnior viajou logo depois da entrevista ao Oeste Rural. É, fui contemplado pelo governo da Nova Zelândia para seis dias de conhecimento do leite na Nova Zelândia. Então, eu estarei indo para lá, visitando propriedades, é uma feira, a Feld Days, que é a maior feira do Hemisfério Sul, e também a Laticínios e a cooperativa lá deles, né, a Fonterra, e também universidades ligadas só à atividade leiteira lá deles. O conforto e bem-estar animal na produção de leite. Apoio, orgânica, nutrição e saúde animal. Estimulac e orgânica mamite, uma dupla de peso no controle da mastite, aprovada pelos produtores de leite. E Pipe Máquinas, concessionária Massa Efection há 50 anos. Conheça a linha de tratores massa e médios e pesados, e equipamentos para produção de ferro e pré-secados, nas lojas da Pipe Máquinas de Chapecó, Chancherê e Abelardo Luz. Uma remuneração extra foi instituída pela Granja São Roque, aos colaboradores pela higiene dos equipamentos, e busca constante por uma baixa contaminação bacteriana do leite lá produzido. Parabéns ao Júnior e ao seu Clair e Dona Helga pela obra de Primeiro Mundo. Veja depois dos comerciais. Dia de Campo reúne técnicos e estudantes em Granja de Leite referência para discutir novas práticas e tecnologias. Em um minuto aqui no Oeste Rural. O Oeste Rural. Oferecimento Cooperalfa Dimac Aurora O Sesc E Grupo Geradores de Energia Seraçá O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a FECO Agro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São duas fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio Fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado Garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto É a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da FECO Agro. Compadre, achei uma agropecuária que tem o que eu preciso. É agropecuária... Eu estava justamente pensando em te falar a mesma coisa. Eu achei uma agropecuária que o atendimento lá é muito especial. As pessoas estão sempre dispostas a te ajudar. Aí eu estou falando de agropecuária... Não, não, não. Mas a minha agropecuária tem o que eu preciso aqui na cidade. E a minha tem o que eu preciso lá no campo. Agropecuária Alfa. Olha aí. Não é que essa agropecuária é boa mesmo? Ou assim é. Agropecuária Alfa. Aqui tem o que você precisa. Você sabe o que é uma cooperativa de infraestrutura? Em Santa Catarina, elas são um modelo para o futuro. São 30 cooperativas atuando no abastecimento de energia elétrica com tecnologia e sustentabilidade. Elas levam qualidade de vida para mais de 280 mil famílias em diversas regiões do estado. Eu moro há mais de 40 anos aqui. Quem trouxe energia foi a cooperativa. E você, vem junto para esse futuro? Acesse cooperarofuturo.com.br e saiba mais. Produtores de leite de descanso, Mondaí, São João do Oeste e Itapiranga e região contam agora com uma loja da Dimac em Iporã do Oeste, na Avenida Gustavo Fetter, saída para Mondaí. Tudo para atividade leiteira como conjuntos, tanques de expansão, novo sistema em que mais tecnologia da extração, produtos para prevenção da mastite e outras infecções, lavadoras de alta pressão para limpeza. O produtor rural encontra na Dimac em Iporã do Oeste, Avenida Gustavo Fetter, saída para Mondaí. O consumidor está louco para comprar e o mercado está louco para vender. Se você não anunciar agora, deve estar louco também. Acorde o seu galo. Nosso galo não dorme no ponto. Ele acorda cedo e anuncia sua mensagem para milhares de pessoas. Acesse nosso correio eletrônico e venda o seu peixe. oeste rural arroba desbrava ponto com ponto br. Quanto ao seu galo dorminhoco, este é o melhor lugar para ele. E a FECO Agro envia convite ao Oeste Rural para as comemorações dos 40 anos de fundação da entidade. Para marcar a data, será realizado um jantar festivo no Lira Tênis Clube, dia 24 de julho, para cooperativistas e convidados. Dia de Campo em propriedade referência de Cunha Porã reúne técnicos da Coopera Univerde, Epagre, Empresas Parceiras, Estudantes da Unuesc e Produtores de Leite. A Fazenda Verland ficou pequena para tantos ônibus, vans e veículos particulares utilizados para levar técnicos e estudantes para o dia de campo, que abordou inúmeros temas ligados principalmente à atividade leiteira e melhoramento genético. Distribuídos em grupos, em vários pontos da fazenda, inclusive dentro do Freestyle, os participantes interagiam discutindo manejo, uso do colar e outras práticas na produção de leite. Uma vaca de 700 filhos, produzindo ao redor de 45, 50 litros de leite por dia, ela tem uma capacidade de chegar a uma produção de ágio de saliva de até 200 filhos. Vejam que é um volume muito considerável. Um evento como esse é uma oportunidade ímpar, porque os acadêmicos, o meio acadêmico, consegue visualizar a prática, como acontece na prática, nas diversas dinâmicas que o dia de campo está oferecendo. E também nós temos agricultores que se fazem presente aqui, que eles podem observar as tecnologias, as práticas, o manejo que é feito aqui nessa propriedade, que é uma propriedade, diga-se passagem, referência na produção de leite, e ir para casa e colocar, aplicar essas tecnologias lá na sua propriedade. Não há necessidade de nós irmos para outras regiões, o pessoal costuma falar muito em ir para a região de Castro para ver o que é feito na bovinocultura lá, não precisa. Eu conheço a região lá, mas uma propriedade como essa não perde em nada. Aliás, em algumas características, ela tem pontos diferenciados e pontos positivos melhores do que aquilo que acontece naquela região. O pasto vale pela quantidade de folhas que tem. Por isso que para forrageira, gente, tem que começar aqui, na análise de solo, né? As vacas que foram confirmadas a preencher, você pode tirar a coleira e pôr naquela que era sem pariu. A vaca que foi confirmada a preencher, não precisa mais de identificação. E para a questão de saúde, também ajuda bastante, porque a maior porcentagem de vacas com problemas de saúde é aquela vaca que era sem pariu, que está em alta lactação, que está com o sistema imunológico baixo. Então, todas as conservas são uma forma de silagem. E a gente tem silagem de vários tipos de plantas. Silagem de girassol, silagem de soja, silagem de ungo, silagem de milho, silagem de sorbo, enfim, uma infinidade de tipos de silagem. Bezerreiras em forma de gaiolas, construídas em antigo galpão de suínos, atraíam a atenção dos estudantes e produtores. Isso aqui, o Aloysio, então, transformou um galpão que não estava sendo usado, onde ele criava suínos e ficou fora do padrão, está usando aqui para a criação de bezerras, que está de parabéns o seu Aloysio pela ideia, e que a bezerra, com certeza, vai ser bem criada aqui, para ser uma mãe muito boa e boa produtora de leite. Martini falou também sobre o dia de campo na Fazenda Verla. A atividade do leite vem passando, assim, por momentos, é um pouco complicada, então a gente tem que mostrar que a realidade nossa aqui é diferente e que nós temos uma boa produção com leite de qualidade. Nós temos que agradecer ao Aloysio, né, a família Verla, por ter abrido, então, a propriedade dele, para que nós pudéssemos trazer aqui a equipe de técnicos veterinários, né, e nós temos uma parceria com a UNOESC também, que está trazendo aí os acadêmicos de toda a região, para que eles também venham aqui aprender um pouco e também repassar algumas informações para a propriedade do seu Aloysio. Outra atração da fazenda foram as novilhas holandesas, oriondas de tecnologia de transferência de embriões. A gente, em parceria, fertiliza a hembra em parceria com o seu Aloysio, acabou confirmando ao longo desse ano aí 60 preenches, né, de produtos oriundos da FIVI, onde a gente já tem 40 animais nascidos e 20 ainda que estão por nascer, né. Desses animais nascidos, a gente separou um loquezinho aqui de 4 fêmeas, onde são produtos da mesma mãe e mesmo pai, né. Então a gente pode ver a homogeneidade, né, o excelente produto oriundo dessa técnica fantástica de multiplicação rápida hoje, que é a FIVI, né. Para o anfitrião, adepto a novas tecnologias, o dia de campo foi um prato cheio também para a fazenda melhorar algumas práticas. É uma grande satisfação a gente recebe o pessoal para eles tirar umas, como dizer, umas coisas novas para a vida deles, tirar uns exemplos. E é muito importante porque aqui tem técnicos também, né, técnicos que trabalham na área e de repente até a fazenda pode assimilar muita coisa, aprender muita coisa com esses técnicos aí também, né. Provavelmente, com certeza. Porque se não tivesse, na verdade, se não tivesse técnicos dando informações, talvez nós não estávamos no ponto que estamos hoje. E agora, como é que está o freestyle? Agora vamos falar sobre a fazenda vela. Como é que está o freestyle? Quantas vacas estão em ordenha? Como é que está? O senhor está com três ordenhas diárias ainda, né? Tem. Na verdade, estamos com três ordenhas. E hoje nós estamos com menos vacas que de um ano atrás. Nós descartemos bastante vacas por causa do problema de setor leite, crise leite. Aí o descarte que nós temos que ter feito já antes, fizemos agora. Só que a partir do momento vai ter de novo, vai, muitas novilhas que vão recriar e vamos tentar completar o lote. Mas o leite agora já está voltando aos patamares anteriores ainda, né? Sim, sim. Agora já está normalizando de novo, já está para, vai investir de novo um pouco mais. Porque do jeito que estava, estava a russa. Comida cara e a remuneração do leite era pouca. E silagem para a produção de leite é o que não vai faltar na granja Verlam, porque as lavouras ainda têm muito milho para ser colhido. O dia de campo na fazenda Verlam foi extremamente importante para todos que lá estiveram. Os temas abordados pelos técnicos são os mesmos abordados na sala de aulas e fazem parte do dia a dia das famílias envolvidas na produção de leite. Veja em instantes. Saiba como proteger as ramas de mandioca do clima frio. Quem vai ensinar é o seu Romário de Caxambu. Essa, o Ari Pilate, lá de Pontão, e o Sabino Artuso, de Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, vão gostar. Oeste Rural, oferecimento, Cooper Alfa, Dimac, Aurora, Osesc e Grupo Geradores de Energia Seraçá. Grupos Geradores de Energia Seraçá, programados para entrar em ação 15 segundos após a queda de luz, asseguram energia confiável para agricultores, produtores de leite, suínicultores e empreendimentos de qualquer porte, como hotéis e restaurantes, supermercados, condomínios, indústrias e construção civil. O seu gado merece um alimento de qualidade, por isso a FECO Agro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São duas fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio, fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado, garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto, é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da FECO Agro. O restaurante Pizzalinha Apetitos é o ponto de encontro dos apreciadores de um bom churrasco. No almoço, chuleta na chapa e polenta com queijo de segunda a sexta. Rodízio de pizzas todas as noites e espeto corrido aos sábados e domingos com costeirão e cupim servidos na mesa. Uma grande variedade de sobremesas. E enquanto as crianças brincam, as famílias almoçam tranquilamente. Apetitos em frente ao SESC Senat, Chapecó. A Safra Diesel, além do fornecimento de óleo diesel, agora é representante exclusiva da empresa certificada do Inmetro para distribuir o Arla 32 em toda a região sul do Brasil com a marca Aqua Blue. Trata-se de um agente redutor líquido de óxido de nitrogênio que garante menor poluição ambiental por veículos pesados. O Arla 32 atende determinação do Tratado Internacional de Quioto de redução de gases que provocam efeito estufa. Ligue para a Safra Diesel e receba em sua granja ou empresa de transporte Arla 32 em galões de 20 litros, IBC de 1000 litros ou Agranel. Instalação de tanques em comodato. Oeste Rural, um grande parceiro de negócios, todos os domingos às nove e meia. Oferecimento Agropecuária Alfa. Aqui tem o que você precisa. DIMAC, a legítima casa dos tanques e ordenhadeiras. Chapecó e Iporando Oeste. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. E grupos geradores de energia Serasa, elementos-chave em qualquer projeto. A chegada do frio faz com que alguns produtores sigam um velho costume, típico de inverno. Proteger as ramas de manjoga para o plantio em setembro. Seu Romário Machado conhece bem esse ritual. Por estrada poerenta, mas muito bem conservada, onde pés de eucalipto margeiam a estrada, outra fonte de renda de alguns produtores da região, avistamos no pé do morro a propriedade do seu Romário e Dona Ana. Nosso destino, na tarde de sol e céu azul. Pedimos desculpas pelo atraso, pois no pé do morro, no inverno, o sol cai rápido e prejudica a qualidade da filmagem. A chegada de estranhos assusta a choca no galpão, que já dá o sinal de alerta. A lavoura apresenta ramas vigorosas e raízes bem desenvolvidas, que emergem do solo com facilidade, graças às últimas chuvas e à matéria orgânica acumulada com os anos devido à rotação de culturas. À medida que isso vai arrancando a mandioca para comercializar na cidade, vai guardando as ramas? Vou guardando elas, né? Daí não tem perigo dela, como é que eu digo, morrer com a geada, né? O frio, né? É, a rama é muito sensível, né? O miolo da rama fica prejudicada se não for protegida no inverno, né? Ah, é. Ele prejudica mesmo. E você vai plantar que época essas ramas? Essa eu planto em julho. Em julho? Em julho eu já planto. Se nem essa aqui eu já plantei em julho. Há dois, três anos atrás dava muito gelo aqui, sabe? Agora já está diminuindo um pouco o gelo, sabe? Acho que seja por causa do lago da barragem, né? Tem formado serração de manhã aí, né? Não forma serração. Bem pouca serração. Então daí... Só que o frio é bastante igual. Então daí você tem que proteger. Mas em julho já dá para pôr ela na terra. E o comércio da mandioca aqui, da mandioca de mesa, que é o teu caso, né? Como é que está o mercado aqui na região? Você vende também para Chapecó, né? Sim, vai uma parte, vai para o Chapecó. E forneço os mercados aqui na nossa cidade também. Você vende ela limpinha já, né? Limpinha, feitas as embalagens prontinhas, né? Eu ano passado, deste mesmo pedaço eu fiz seis mil. Na safra inteira? Na safra inteira e eu não levava no mercado. E eu agora comecei a levar. Essa, pelo menos essa qualidade que eu tenho é a melhor. Qual é a variedade que você tem aqui? Essa aqui que eu tenho é bassourinha. A bassourinha? A tal de bassourinha. Como você só produz essa? Não, eu tenho uma que é amarela e tenho uma outra que chama-se a casquinha roxa. E há uma que é só de fritar. Aquela não precisa cozinhar, pode fritar. E o comerciante da cidade está exigindo aqui? Eles escolhem. Ele chega aqui, eu quero hoje, quero cinco caixas de uma, cinco de outra, cinco de outra e vai assim, sabe? É sortido o negócio. Ele já está sabendo qual é a variedade que a dona de casa gosta, né? É sim, eles sabem, né? Pois o Romário e a dona Ana fazem parte de um grupo de 153 famílias e agricultores das comunidades de Volta Grande, São Félix, Linha Secom, Lajeado Bonito e parte da Linha Grêmio Serraria, que recebem água tratada, canalizada e com custo zero para a família e para os animais, oriunda de uma central de tratamento localizada no ponto mais alto do município. As cisternas somam 130 mil litros de água captada no lago, a cerca de 800 metros, graças a acordo firmado entre a Prefeitura de Caxambuco e a hidrelétrica Força do Chapecó. As mandiocas do seu Romário podem ser encontradas nas feiras de produtor e mercados de Caxambu, Planalto Alegre e Chapecó. E você poderá rever este programa no YouTube, digite o Oeste Rural e a data de hoje e também pela TV Copo da FECO Agro em horários alternativos. E esta edição termina aqui, obrigado pela companhia e um bom domingo a todos.